A cantora Kate Bush, sucesso nos anos 80 e 90, estava longe dos holofotes há muitos anos. Mas foi só uma música dela estar na quarta temporada da série Stranger Things que ela teve uma volta triunfal aos 63 anos com direito a número 1 no mundo. Vamos saber mais sobre tudo isso. Eu sou o Neto Lucon e este é o Netuno Pop. No quarto episódio da nova temporada de Stranger Things, a personagem Max, vivida por Sadie Senk, escuta muito a música Running Up That Hill em seu Walkman, lembrando que a série se passa nos anos 80. E a canção tem um papel importantíssimo quando ela é capturada pelo vilão Vecna e passa para o mundo invertido. Não vou dizer o que acontece para não dar spoiler para quem ainda não assistiu, mas a música faz parte da trilha e deste embate. Come on baby, come on darling, let me steal this moment from you now. Come on angel, come on, come on darling, let's exchange the experience. A letra é bem forte e fala sobre trocar de corpo com o outro para sentir o que o outro realmente sente. Fala sobre uma relação amorosa, mas na série ganha outra conotação igualmente profunda, já que Max se sente culpada pela morte do irmão na última temporada. E foi por conta da série que Kate Bush voltou a ser falada e ouvida em todo o mundo. A música em questão, que foi lançada há 37 anos, o álbum Hounds of Love foi parar nos topos de hits virais do mundo pelo Spotify, sendo a mais tocada no mundo no ranking global. A música em questão, que foi lançada há 37 anos, o álbum Hounds of Love foi parar nos topos de hits virais do mundo. A música em questão, que foi lançada há 37 anos, o álbum Hounds of Love foi parar nos topos de hits virais do mundo. Sendo assim, Kate se tornou conhecida e aclamada pela geração Z. Talvez você não se lembre, mas Kate Bush é um dos nomes mais aclamados do pop rock britânico dos anos 80 e 90, sendo chamada de rainha do art pop. Tem uma voz aguda, angelical, em meio a um pop rock, trazendo uma maneira teatral de interpretação. Hoje, é referência para artistas como Flordie, Bjork, Florence Welch e Caroline Polacek. Kate Bush é natural de Londres e foi descoberta aos 16 anos pelo guitarrista David Gilmour, da banda Pink Floyd, que ajudou a financiar suas primeiras gravações. Em seu primeiro álbum, já teve seu maior sucesso, Rutherwind Higgs, que referencia o livro O Morro dos Ventos Urivantes, de Emily Brontë. How could you leave me, when I needed to possess you? I hated you, I wanted you too. Bad dreams in the night. He told me I was going to lose the night. Leave me high. I walked through, walked through, walking through the high TV. Foi a primeira vez que uma mulher chegou ao topo da parada, uma obra escrita por ela própria. Ficou quatro semanas como a número um. O Morro dos Ventos Urivantes, de Emily Brontë. 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 Ao longo dos outros dez álbuns, ao longo das últimas décadas, com direito a alguns hiatos e retornos, também conquistou sucessos como Cloud Busting, The Big Sky e Babuska. Seu último trabalho, pelo menos até agora, foi 50 Words for Snow, de 2011. Kate não realizou muitas turnês e durante um tempo até parou com apresentações ao vivo, depois de um acidente com um preparador de luz. Mas sempre que vai aos palcos, é um sucesso. Bem como ocorreu em 2014, quando realizou 22 apresentações com ingressos esgotados. A artista andava afastada dos holofotes desde então, mas agora está muito feliz com o retorno. Após sua música viralizar na série Stranger Things, com a sensação de nostalgia da geração dos anos 80 e 90 e um frescor de novidade para a geração Z, a cantora se manifestou nas redes sociais, dizendo que a música ganhou um novo sopro de vida por parte dos jovens fãs que amam a série. E ela afirmou que também ama Stranger Things. Sobre o fato de estar de volta às paradas de sucesso, Kate afirmou que é tudo muito emocionante. Ela agradeceu a todos que apoiaram a música e declarou Espero, com a respiração presa, pelo resto da série em julho. Isso porque a temporada foi dividida em duas partes e a próxima será lançada no dia 1º de julho. Será que vem novidades ou outros hits de Kate Bush? Ou será que Max continuará voltando sua música preferida por muitas e muitas vezes? Pelo sim ou pelo não, já estou maratonando as músicas dela no Deezer e amando tudo. E aí, o que acharam do sucesso de Kate Bush em Stranger Things? Curtiram? Deixe aqui nos comentários. Por enquanto é isso, beijão, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho